Música 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 Aracaju 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 Sofina feliz Sofina perdida Que ninguém não é para O nosso amor A última astronauta Comendo o que quis eu voltar Eu vou mudar Sofino com você E um ano em ano Me abraça Feliz mas o Deus para ti Me envolve com teu corpo E um ano em ano O nosso amor Ele tem A minha cena Muito bem Nós vamos Também Que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não dá pra lá A minha cena Agora Amém.